Como é que surgiu essa ideia de crossfit? Quem te influenciou foi o Paulo? Então, a mesma técnica que o Gabriel usou com o Paulo, o Paulo usou comigo. Eu sempre fui muito sedentário, nunca fiz, nunca pratiquei nada de atividade física. Eu e o Paulo trabalhamos juntos, já deve ter seis anos e meio para sete anos. E eu lembro do Gabriel convidando ele lá no escritório para poder vir para a boxe. E logo depois, foi passando o tempo, ele começou a me convidar depois que eu resolvi que eu ia sair do sedentarismo, que eu ia deixar de ser obeso, que eu ia fazer alguma atividade física. E ele começou a me incentivar, me mostrar vídeo, me mostrar vibe, falou para me poder vir conhecer aqui, assistir uma aula. Que foi quando eu resolvi que eu queria conhecer, decidi vir conhecer. E no primeiro dia mesmo, eu fiz a minha aula fundamental num dia e no outro dia eu já fechei o plano com a Gávea. Mas deixa eu te perguntar, então você não praticava atividade física antes? Não, nunca pratiquei atividade física. Até o meio do ano passado, então deve ter cerca de um ano e meio, eu era obeso, tinha 91 quilos com 1,77m de altura. E eu resolvi que eu não queria mais aquilo, que eu ia mudar e que eu não estava me sentindo bem. Foi quando eu comecei a fazer uma atividade física com treinamento funcional. Fiz cerca de 3 meses esse treinamento funcional e fui mudando a alimentação por conta própria. Quando completou um ano dessa mudança, que foi em julho agora, eu cheguei a perder 25 quilos. Eu cheguei aos 66, de 91,700 a 66,700. Caralho, mano, eu não sabia, não sabia disso, cara. Estou surpreso. E aí